Pessoal, vamos falar sobre a greve dos caminhoneiros, que em tese começa amanhã. Será que vai ter greve mesmo? Greve provavelmente vai ter, mas será que ela vai ser significativa? Que vai realmente parar muita coisa? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Como Eu Sugiro Uma Pauta, Bruno Bagatini, impressora do Paulo Guedes, Alguém Sem Importância, Rodolfo Andrello, Luke Brobronnikov, Sommelier de Político e Bolso Galo, o Terror da Vizinhança. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, essa greve dos caminhoneiros já está marcada há algum tempo. Realmente, de fato, os combustíveis no Brasil estão absurdamente caros. A coisa está subindo muito de preço. Isso prejudica os caminhoneiros. Prejudica todo mundo, na verdade. Porque mesmo quem não tem carro, meu amigo, acaba pagando isso na conta da inflação no final das contas. O aumento de preço de verduras, produtos e coisa e tal. Não tem jeito. O dinheiro tem que vir de algum lugar. Quem acaba pagando é quem consome no final das contas. Então, houve uma série de tratativas. Os caminhoneiros são, em princípio, muitos deles, alinhados a Bolsonaro. Mas tem muitos também que são contrários. E mesmo sendo alinhados a Bolsonaro, é lógico que eles não vão deixar de fazer uma greve que é interesse deles. Houve até uma reunião que foi desmarcada. A greve ganhou força dentro da categoria. Mas isso já foi há alguns dias aqui. Já passou algum tempo. E depois também as empresas disseram que iam apoiar os caminhoneiros. O governo e a CNT descartam a greve. Dizem que não vai ter. Os sindicalistas estão dizendo que vão apoiar a paralisação dos caminhoneiros dia 1º. Mas a gente tem notícias também que, afinal, vai ter greve ou não. Tem gente dizendo que está muito quente isso daí. E tem gente dizendo que a adesão não é tão grande assim. No final das contas, as notícias que vocês veem aqui, é no sentido de que mais greve vai ter. Provavelmente vai ter caminhoneiro que vai parar e coisa e tal. Vai ter alguma greve. Mas, na prática, não deve ser nada similar ao que aconteceu em 2018. Ou em outras greves em que realmente você teve uma interrupção significativa do trânsito, do transporte. E realmente chegou a faltar coisa. Aqui no Rio, estava difícil achar verdura, legumes, essas coisas no supermercado. Realmente, em 2018, aquela greve marcou bastante. Deu muita preocupação para todo mundo. O motivo de eu achar que não vai ter a greve agora, ou pelo menos que ela não vai ser uma greve significativa, não vai ser uma greve grande, é justamente porque os caminhoneiros, no final das contas, fizeram aquele movimento todo. Pararam tudo, tiveram, eles próprios, muito prejuízo. Porque o caminhoneiro ficar parado também tem prejuízo. Ele não está trabalhando, não está gerando dinheiro. Então, eles investiram naquela greve. E no final, o que eles ganharam daquilo? Não ganharam nada. É o que eu falo para vocês. O grande problema é esse. Achar que o governo resolve algum problema é um erro. O governo não resolve problema nenhum. O governo só atrapalha as coisas. O governo só prejudica as coisas. Então, os caminhoneiros fazendo em greve, agora, muitos deles temem o mesmo resultado. Eles vão parar, vai ter dor de cabeça, vai faltar coisa, não sei o que lá, eles vão ser criticados, não sei o que lá. E no final das contas, vai resolver alguma coisa? Não, não vai. Porque o combustível é um preço internacional, não tem jeito. Esse negócio, no final das contas... Ah, o governo poderia subsidiar o combustível como eles fazem lá na Argentina, né? Parece que é muito brasileiro indo abastecer na Argentina, porque lá na Argentina eles congelaram o preço da gasolina. Ok, mas esse aí é o governo subsidiano, tá imprimindo dinheiro pra fazer isso daí. Repara o problema para os argentinos disso, né? No final das contas, eles estão pagando com a desvalorização do peso por esse valor mais baixo do combustível. Isso vale a pena no final das contas? Não, lógico que não. Pra eles é terrível isso, né? Então, no final das contas, congelar o preço do combustível no Brasil também não resolve nada. Eu acho que, sinceramente, o que tinha que ser feito é o que o pessoal tá tentando fazer de alguma coisa em termos de congelar a ICMS, diminuir o imposto, não sei o que lá. Isso seria uma coisa bastante razoável de acontecer pra tentar frear essa crise. Mas, de qualquer forma, eu adianto pra vocês. O valor do barril de petróleo atual tá aqui, ó. Tá subindo constantemente. Tava em 40 dólares em 2020. Já tá em 70 e tantos. Na verdade, o valor aqui atual é 84 dólares o preço do barril Brent, de petróleo, que é um indicador dessa área aí, né? E, olha, tem gente falando que esse valor vai chegar a 200 dólares. Então, meu amigo, o preço que subiu, repara que subiu bastante, dobrou o preço do petróleo, então o preço do combustível subiu igualmente, também dobrou o preço do combustível. E é só o começo, meu amigo. Se isso realmente chegar a 200 dólares, que é o que eles estão prevendo, se prepara, vai ter muito aumento de combustível. Gasolina, 20 reais, é o que se imagina muito em breve. Bom, agora, é uma coisa curiosa você ver esse gráfico aqui também, por um outro aspecto, né? Se você pega agora de 2020 pra 2021, você vê que ele subiu bastante. Mas, se você pega um período um pouco maior, você vê que ele não tá tão fora da realidade assim. Sim, ele teve uma queda muito grande em 2020, mas rapidamente se recuperou, né? Isso mostra um fenômeno que acontece muito aqui no Brasil, devido ao oligopólio ou ao monopólio da Petrobras, que é o fato de que, quando o preço sobe, ela sobe o preço, mas quando o preço cai, ela não cai tanto assim o preço. Repara que, se você olhar aqui, na média dos últimos anos, não faz diferença. E, nessa época aqui, em 2018, 2019, a gasolina não tava tão cara quanto hoje. Por que que caiu, quando caiu aqui o preço, não caiu o valor da gasolina aqui? Não caiu. Se diminuiu, diminuiu um pouquinho. Mas, quando sobe, sobe de novo, né? Isso é um fato que acontece. Se você pegar um período maior aqui, ó, de 15 anos, você vai ver que, na verdade, tá um valor relativamente baixo, o valor do petróleo agora, com relação ao que tava em 2010, 2011, coisa e tal. Houve, realmente, uma desvalorização do petróleo aqui. Essa desvalorização foi, principalmente, em função da entrada dos Estados Unidos na produção dos Estados Unidos. Os Estados Unidos se tornou autossuficiente em petróleo. Por essa época, parou de comprar, ou, pelo menos, não precisa mais comprar da OPEP desde então. Então, você teve uma queda muito grande no valor do petróleo. E, se você reparar de lá pra cá, esse valor tá até baixo, né? O que eles estão falando, justamente, é de recuperar, chegar a 200. Seria ultrapassar isso tudo aqui. Talvez 200 seja exagerado desse pessoal, tá? Mas, o que eles estão dizendo é que isso aqui é só o começo do aumento. Aí, você fala, poxa, mas, então, por que que subiu o valor tanto do petróleo, assim, da Euronina no Brasil, se, no final das contas, o valor do petróleo no mercado internacional não alterou tanto assim? E o motivo é muito simples, gente. É a inflação. É o governo imprimindo dinheiro. O governo imprimiu dinheiro pra caramba no passado pra pagar as coisas. Não foi só o governo brasileiro, foram todos os governos do mundo. Então, por isso que você tá vendo o preço dos combustíveis subir no mundo todo. É a inflação. É governo fazendo merda, em último caso. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.